A gente entra em um assunto bem delicado e que mobilizou pais, direção e o Núcleo Regional de Educação de Cascavel. Uma mãe da nossa cidade denunciou o fato do filho ter sido vítima de injúria racial. Tudo teria acontecido no início do mês dentro de um colégio estadual aqui da cidade. O caso já está sendo acompanhado por todas as esferas, inclusive pela polícia. Foi muito triste, doloroso, porque foram palavrões de baixo calão, ameaça de morte e não bastasse tudo isso, chamaram ele de negro, pobre e fedorento. Ele não merecia isso, ele não merecia. Foi muito triste. Essa mãe fica assim emocionada ao lembrar do que o filho de 12 anos passou. No boletim de ocorrência, consta que o menino foi agredido por quatro adolescentes, na hora do recreio de um colégio estadual de Cascavel. Além disso, recebeu xingamentos. Ele é um menino muito bem resolvido, porque eu trabalho muito isso na cabeça dele. Essa questão de bullying, de racismo, enfim. Mas ele me pediu que eu tomasse providências. Os quatro alunos envolvidos na agressão tiveram que comparecer acompanhados dos pais para uma reunião. Segundo o Núcleo Regional de Educação, eles estão acompanhando esse caso e já devem tomar as medidas cabíveis. Todos eles seguem estudando normalmente, inclusive a vítima. Fizeram ali umas conversas e também os ajustes de sala dos dois e turno também. E já foi, pelo menos o que a direção falou, todas as providências foram tomadas, conversaram também com os demais alunos, para que a gente tenha mais empatia, a gente aceite, respeite as pessoas como elas são. E nem tom de brincadeira a gente deve fazer isso. A patrulha escolar não acompanhou esse caso em específico, já que a direção do colégio conseguiu resolver no momento. Mas o tenente reforça que um trabalho, principalmente de conscientização, vem sendo feito. O foco principal da patrulha escolar, do batalhão de patrulha escolar no Paraná, nas principais cidades do Paraná, é a prevenção. Não só a situação de bullying, mas inclusive explicando muitas vezes para os adolescentes e crianças, que o bullying, apesar de não estar tipificado como crime, muitas vezes ele pode estar associado a algum crime contra a honra, por exemplo, e aí sim vir a caracterizar crime ou ato infracional. O crime de injúria racial consiste em ofender a honra de alguém, utilizando a cor, raça e religião. E mesmo sendo adolescentes, eles devem responder por isso. O adolescente, a criança, responde também para o crime que ele comete. Não é como o adulto. O adulto responde através do código penal, ele vai ter uma pena normalmente de prisão. O adolescente não, ele tem uma pena sócio-educativa, que é diferente da pena de prisão. Então ele vai sofrer algumas medidas que vão ser aplicadas pelo judiciário. Mas sim, ele sofre sanção. Então assim, quando o adolescente comete um crime, tem que ser comunicado à polícia através do boletim de ocorrência, para justamente a gente tomar as providências, no caso a polícia toma providências de investigação. A mãe espera que a situação não se repita, mas principalmente que esse caso mostre que há sim punição para quem comete esse tipo de crime. Primeiramente que as pessoas aprendam essa lição, que não tornem a repetir o mesmo erro, nem com meu filho, nem com mais ninguém. E as medidas tabíveis já foram tomadas por mim, enquanto mãe do meu filho, tanto na escola quanto na delegacia. E agora eu vou aguardar a pessoa competente para tomar as devidas providências. Denúncia grave que precisa desse cuidado, dessa atenção por parte de todos, da rede escolar, para dar atenção principalmente para esse adolescente e da polícia, para punir os responsáveis. Se esse crime aconteceu de fato, a denúncia é grave, tem que exigir a seriedade que ela merece com certeza e punir. Se são outros menores de idade, enfim, eles têm pais, eles têm responsáveis. Eles sabem o que o seu filho está fazendo na escola, a responsabilidade dos adultos também. Polícia precisa dar uma resposta e urgente, 7 e 5.